Do meu livro Tons de Sul, publicado pela Palimage Editores, vou ler dois poemas. O primeiro tem como título, De repente o artista. Tinhas nome de evangelista, parecias-te com Caravaggio. Não conhecias Moni, nem Goga, nem Frida Kahlo. Nunca tinhas entrado em Orsé, no Prado, nem mesmo na Pinacoteca Nacional. Na Praça de Caraguá, abrias uma caixa escura, de onde explodia o óleo tropical. Improvisavas os instrumentos. O cartão telefónico alastrava a tinta sobre o oceano. Esvoaçava o manto sideral. A ponta dos dedos contornava algumas medusas, corais. Habitavas os poentes de respiração. O branco transparecia virgem na orgia das cachoeiras. Quando convidavas a noite, eram incolores os teus sonhos. Por vezes pintavas sombras rochas e a púrpura, os olhos do anjo caído no ateliê da vida. Depois assinavas Marcos, como se fosse marca de água. O segundo poema, Entendimento Quando me entregaste a paleta das cores e disseste Pinta agora a alegria do abraço O sabor do encontro O colapso da entrega Eu colori a fogo as curvas da paisagem Arranquei do sol o brilho adamantino Com que pincelei teu corpo na carada Quando me ofereceste o alaúde Timbrado E sugeriste Entoa agora a canção do vento A toada leve que adromessa a fonte E leva tua voz lá longe Onde a bonança te espera Para pernoitares Eu compus fugas na clave certa Percorrendo os tons da exótica harmonia Com que se exaltam divindades pagãs Quando me deste a beber O néctar das estrelas E pediste Prova agora a frescura doce das manhãs Em que o cheiro da terra se evola Das montanhas paradas Como budas durmentes Eu, finalmente Ébria de entendimento Adormeci sobre o teu flanco nu Sem duvidar da quietação das nuvens Música Legenda Adriana Zanotto